Música Mais uma partida de Joãozinho Anderson, Anderson e Joãozinho Música 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 Fica de finuca, hein Anderson? Música 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 , , . . , . . . . . Vai! Ai, beleza! Ai, beleza! Ai, beleza! É! Já também não deu certo, hein? Oi, Joãozinho! Foi fácil, foi? Esse é um gado, por si! Ai, é o que eu faço, a gente tá rápido! O canal Siluqueiro Recanto, se inscreve no nosso canal! Tchau!